Olá amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quanti Investimentos. Meu nome é Daniel e esse é mais um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática. É um projeto onde diariamente eu compartilho operações reais de swing trades feitas com o capital do projeto com o objetivo de mostrar que é possível ser lucrativo na bolsa operando poucos minutos por dia e a meta do projeto é bater o Ibovespa no longo prazo. Hoje dia 14 de julho de 2021 tivemos um dia de leve alta 0,19% leve alta no Ibovespa porém apesar do candle de hoje fechar aqui em alta, da movimentação de alta fez um padrão aqui, um formato extremamente vendedor mostrando bastante força vendedora porque ele chegou a subir bastante e voltou quase tudo. Essa longa sombra superior indica muita força vendedora. Será que acabou essa mini perna, chamar-se essa mini perna de alta e agora ele vai voltar para a sua correção? Vamos acompanhar aí os próximos dias para ver o andamento disso. Porém nossa carteira hoje ela foi muito bem, ela subiu mais ou menos em 1% acima do Ibovespa hoje. A maioria dos papéis em alta, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papéis, são 20, 7 papéis caíram e 13 papéis subiram. E dos papéis que subiram, tivemos 2 papéis que subiram bastante, um deles foi BID, Banco Inter, podemos ver aqui ó, um movimento forte de alta, um candle bastante bonito, fechando aí próximo da máxima, rompendo a máxima aí dos últimos 10 dias né, nossa entrada foi aqui atrás no dia 17 de junho né, já está acumulando aí, deixa eu ver, é mais ou menos aí 17% de alta né. E dando nova entrada para quem não estava posicionado em Banco Inter e Braskem também teve uma movimentação boa de mais de 4%, a entrada foi, deve ter sido por aqui assim ó, nesse dia aqui. E hoje com mais de 4% de alta, rompendo também a máxima de 10 dias e dando nova entrada, novo sinal de entrada pelo canal Dontia 10 períodos, esse canal aqui está configurado para 10 períodos. Lembrando que a gente compra no fechamento acima do canal e vende no fechamento abaixo do canal. Bom, podemos ver que vários papéis subiram também, vários papéis não apenas subiram, mas deram entrada pelo Dontia 10. Vocês podem ver aqui que tivemos vários papéis dando entrada né, o próprio BID que eu já mostrei, Braskem também que estamos posicionados, Hentic também que estamos posicionados, olha só, candle bonito, rompeu o candle completamente fora do canal Dontia, né, uma rentabilidade aqui ó, 3,64% de alta hoje, JHSF, LOCAMERICA, então vários papéis aqui dando entrada. Eu não vou entrar em nenhum porque o capital, ele foi dividido entre 20 papéis e já está 100% alocado, então não tem espaço aqui, nenhuma caixa vazia aqui para nenhum papel, então 100% alocado, agora é só administrar isso aqui, caso algum papel dê saída, a gente tira ele e coloca outro no lugar, mas por enquanto 100% do capital está alocado. Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha, lembrando que essa planilha está disponível para download no link da descrição do vídeo. Então o projeto começou aí dia 17 de fevereiro, tivemos aqui um lucro de 9.500 alguma coisa, o que significa 19% de alta, 19% de ganho neste período, mais ou menos aí 5 né, quase 5 meses de projeto, enquanto que no mesmo período o Ibovespa subiu 6,69%, a gente está com um alfa aí, que é uma rentabilidade acima do Ibov de 12,38%, a nossa meta é ter esse alfa aqui positivo, ter uma rentabilidade acima do Ibov, nós estamos batendo aí mais de 10% acima do Ibov. Taxa de acerto, payoff, fatores de recuperação, todos os números aqui muito bons para seguidores de tendência, né, a gente sabe que seguidores de tendência costumam ter uma taxa de acerto baixa, essa taxa, ela inclusive está até bem alta, geralmente fica 50% para baixo, né, ela está bem alta, e o payoff normal, 2,55 é o payoff normal para um seguidor de tendência. O fator de recuperação é 4,71, dessa curva aqui, que é um fator muito bom também. Aqui nós temos todas as nossas operações abertas, a grande maioria no lucro, algumas poucas aqui no prejuízo, e mesmo as que estão no prejuízo, o aprio aqui, ó, os prejuízos são bem menores do que os lucros, é uma característica do seguidor de tendência, tá? Bom, então o projeto aí continua atendendo aí, né, alcançando aí o objetivo, a meta que é bater o Ibovespa, e agora é só administrar, é muito simples, para vocês verem que hoje, por exemplo, não teve nenhuma entrada, nenhuma saída, 5 minutinhos a gente olha tudo, faz toda uma avaliação do cenário, e hoje, no caso, não teve nada para fazer, quando tem, a gente simplesmente vende ou compra o papel. É uma forma bastante simples de operar, e há 5 meses eu estou mostrando para vocês que é uma forma lucrativa, né, uma forma que você não se estressa, você não precisa ficar fazendo análises subjetivas ali, né, afetando o psicológico, não, simplesmente você decide, né, escolhe uma boa estratégia e segue aquela estratégia fielmente. Desde que o dever de casa seja bem feito, ou seja, seja escolhida uma estratégia que foi testada, foi feito um bom backtest dela, não tem como não funcionar depois, é a maneira mais simples e mais rápida de alcançar a consistência no mercado, né, operando de forma objetiva, de forma quantitativa. Bom, por hoje é isso, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, muito obrigado e até mais. Tchau.